Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quem caiu de paraquedas, se inscreva, deixa seu like se gostar do vídeo e fique com a gente para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. É um trabalho diferenciado, nosso orquidário é um orquidário orgânico, nós trabalhamos só com produtos orgânicos e naturais. Então, quero falar para vocês hoje sobre o bolor nas orquídeas. Eu tenho vídeo no canal já explicando sobre o que acontece com o bolorzinho que o MCL forma nas orquídeas, mas tem muitas pessoas que são inscritas, que estão vendo o canal recentemente e não conhecem, não sabem como que funciona. Então, para quem não conhece, não sabe, esse é o nosso adubo, nosso adubo orgânico MCL. Ele tem uma embalagem apropriada para ele. Depois de anos de pesquisas, nós desenvolvemos essa embalagem porque o fungo micorrisa precisa ser protegido. E aqui dentro tem fungo endo e ectomicorrisas, que é o que faz isso aqui no adubo. Apesar que tem o fungo de levedura que também faz, mas aqui dentro nós temos o endo e o ectomicorrisas, que estão agindo, fazendo isso aqui. Aqui está começando e aqui em cima ele está um pouco mais alto. Então, ele faz de várias formas. Pegou umidade, como a umidade do ar está alta porque está chovendo, ele faz isso. O adubo, para quem não conhece, o adubo orgânico MCL, ele é um adubo vegetal com fungos micorrisas. Então, aqui dentro tem vários tipos de vegetais que são processados e metabolizados pelo fungo. Então, o fungo gosta de água, né? Seja fungos patogênicos ou fungo benéfico. Fungo é fungo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando for passar um fungicida, porque fungicida mata fungo, independente se é fungo benéfico ou patogênico, tá? Ele vai matar fungo. Então, tem que ter um espaçamento entre a aplicação do MCL e um fungicida. E esse bolor, eu falo que é o bolor do bem, tá? Porque ele faz bem para as orquídeas, porque a planta começa a absorver todos os nutrientes que o fungo está processando aqui, ó. E quando está muito calor, o fungo não é bobo, né? O fungo é esperto, ele não sobe para a superfície do vaso. Então, não acontece esse bolor, essa partezinha assim branca, né? Que vai parecer um algodãozinho, ele não forma aqui na superfície do vaso. Só que, mas ele vai formar lá embaixo, ó. Ele vai formar lá embaixo. Seja vaso assim, seja vaso plástico, seja vaso de madeira, seja vaso de cerâmica. Ele vai agir sempre lá embaixo no substrato onde está mais úmido, onde a umidade é maior. E ele vai promover com isso o quê? Bom enraizamento, brotações, tá? E consequentemente, ele vai ajudar a planta a se desenvolver como no seu processo natural de vegetação, que é o que acontece na natureza, tá? Então, eu queria só esclarecer para vocês. Quando adubar com o MCL e ocorrer o bolor, não retirem, não retirem. Ele não é bolor do mal, ele é um bolor do bem, tá? É um bolor do bem, é um bolor que é o fungo agino, como se ele estivesse na mata. Então, normalmente vocês vão ver isso só em dias chuvosos, onde a umidade do ar está muito alta. Ou quando a umidade do seu ambiente estiver muito boa, porque na mata serena toda noite. E o fungo utiliza esse clima dele para ele estar metabolizando tudo aquilo que a natureza enviou para ele durante o dia. Seja matéria orgânica, seja folha, seja tudo que for, poeira, isso tudo vai parar na base ou nas folhas da orquídea, né? Aí vem o sereno e vai levar isso lá para a base, onde fica os fungos micorrisos. Eles ficam normalmente nessa base radicular e onde ele começa a processar e faz tudo isso. Na natureza nós vemos muitos líquens, né? E aqui, como não tem líquens, então eles vão formar isso aqui. Então, é um bolor do bem. Não tira, tá? Não retira. Deixa aqui, ele agindo da mesma forma que ele subiu, ele vai desaparecer. Outra coisa importante falar também, que eu não encontrei aqui porque essas plantas não ficaram diretamente na chuva, tá? Mas, pode acontecer, essa aqui pegou um pouco mais de água, mas também não ficou ainda porque não encharcou. Quando acontecer de encharcar muito, pegou muita chuva à noite, pode aparecer também uns pedacinhos de gelatina, tá? Mas fala assim, mas o que é esse branquinho aqui que está parecendo uma clara de ovo, uma gelatina? Muitas pessoas falam, fica parecendo uma gelatina transparente? Realmente é um hidrogel, tá? É um hidrogel que nós colocamos aqui dentro do adubo, pra que ele absorva bastante água pra manter o bom desenvolvimento do fungo micorrisa entre uma rega e a outra. Sabiam disso? Entre uma rega e a outra. Então, a gente não vai ficar mantendo uma umidade direto na planta, né? Não vai ficar mantendo ela encharcada porque isso apodrece as raízes. A orquídea adora água, mas a orquídea não é aquática. Então, ela não pode ficar o tempo todo encharcada, tá? Ela precisa de umidade. É diferente de encharcamento, viu gente? É uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Uma umidade boa, umidade relativa. Então, no MCL tem esses hidrogéis pra manter a umidade aqui profundo, que é necessário profundo trabalhar a parte de enraizamento e brotações da planta entre uma rega e outra, pra não faltar água pra ele, pra que ele não venha a morrer, tá? Porque, né, a gente só vai fazer a rega no espaço certo. Cada um tem seu tempo de rega de acordo com o seu clima, na sua região. Sul é uma coisa, nordeste é outra e quem tá no sudeste é outra. Então, a gente vai fazer as regas de acordo com a nossa necessidade, a necessidade da nossa planta. Só que o fungo precisa dessa umidade maior, por isso que tem o hidrogel, pra manter a umidade para o fungo, tá? Para o fungo. Então, por isso não precisa ficar molhando, se preocupando com o desenvolvimento dele. É importante sim, ao aplicar o MCL na planta, fazer a ativação. Você precisa molhar, pra que ele desperte e comece a fazer tudo isso aqui, olha. Aí você vai fazer a rega normal, porque ele absorvendo essa umidade, ele vai despertar, o hidrogel vai abastecer, né, de água e vai manter essa boa umidade que ele precisa. E nem sempre o bolor vai acontecer, vai ocorrer. Mas isso não significa que o fungo não esteja agindo, ele está agindo sim, tá? Só faz o bolor quando a temperatura estiver baixa e a umidade do ar estiver muito alta. Seja a umidade do ar ambiente ou do ar mesmo, da região, de acordo com chuvas, né? E eu quero mostrar pra vocês aqui, olha. Olha, isso aqui, olha, vejam que legal. Essa planta aqui, olha, era uma parte que nós fizemos um corte aqui de uma planta que estava bem judiada, tá? E praticamente estava, ó, necrosado aqui. Então, não tinha gemas aqui, tá? Nós amarramos nesse tronquinho, porque nós não quisemos nem desperdiçar, tipo assim, um vaso, porque a gente, né, não tínhamos certeza se essa planta ia sobreviver. Aí colocamos ela aqui, amarramos nesse, olha, amarrou no tronquinho aqui e deixamos. Ela só estava com essa parte aqui, ó. Ela já saiu essa aqui e já vem vindo esse broto aqui e esse enraizamento aqui. E veja aqui. Olha o enraizamento. E essa é uma planta muito bonita, ok? Então, era isso que eu queria falar pra vocês, sobre o bolor das orquídeas, tá bom? O bolor do fungo me corrisa nas orquídeas, né? O bolor do MCL. Então, é isso aí, gente. MCL nelas. E até a próxima.